Olá Rodrigo e todos os colaboradores do Portal e Flora, meu nome é Francine, eu sou bióloga e o que eu tô achando do Portal e Flora? Tô achando que essa iniciativa de fazer o portal foi uma coisa muito bacana, muito legal mesmo. Lá a gente encontra muito conteúdo valioso, a gente encontra muitos cursos legais, conteúdos, livros pra baixar, artigos interessantes. Isso é muito bom pra quem gosta dessa área de meio ambiente ou pra quem trabalha ou quer trabalhar com isso futuramente. Acho que tá ali é muito útil, tem muito conteúdo legal mesmo. Parabéns por essa iniciativa, tá muito legal e continue assim o portal, sempre se mantendo atualizado com novos cursos e conteúdos. Parabéns!